Quem assistiu o último episódio viu que deu ruim, então sejam muito bem-vindos ao sexto episódio de Resident Evil Remake 4. 4 Remake, vamo que vamo. Deu ruim mesmo, tá? Essa é a real. Mas eu tava lá, dei um breakzinho, tomei uma água, nananã, e voltei com uma estratégia na cabeça, né? Peguei todas as minhas armas, tá? Eu não posso fabricar mais nada, só por isso que eu não vou fabricar. Estou armado até o fim. Eu entendi que ele é dividido em algumas etapas, né? Eu vou cortar a cutscene, se você não viu, você volta no último episódio do Patflix e assiste lá. Então, ó, começa aqui, eu preciso pegar essas tábuas, aí a gente vai fechar esse bagulho. Beleza. Aí, ó, vou botar esse bagulho aqui. Beleza, já peguei a pólvora, né? Posso fabricar munição de sub? Não, ainda não. Ele vai segurar aí pra nós. Beleza, munição de fuzil. A gente vai precisar reorganizar aqui a mochilinha. Reorganizar bem, na verdade. Vamos já fabricar, então, munição pra sub. Beleza. Aí, consequentemente, eu liberei espaço aqui. Eu tenho seis pólvoras, um espaço ali. Beleza, curas aqui. Uma neide. Essas seis pólvoras fabricam munição de pistola. Eu vou segurar porque eu vou tentar ver se tem mais pólvora pra fazer a munição de escopeta, né? Mais munição pra fuzil. Interessante. Beleza, agora a gente vai pra treta. Filhos da puta, eles colocaram uma escada aqui muito antes agora. Falei de bobo, mas tudo bem. A gente vai usar esse negócio aqui que vai bustar a minha vida. E eu vou... Oh, caralho. Caralho. Hum, fiz cagada. Era pra ter finalizado... Cacete. Tá. É bom eu distribuir um pouco do dano. Ai, filha da puta, que susto, velho. Acalmou. Cura full. Beleza. Tá. Acabou aqui de novo. Vamos lá. É... Eu posso fazer pistola, eu não posso fazer sub ainda, porque eu não tenho a peça grande. Beleza. Eu acabei com essa munição. Eu tenho munição de revólver. Nossa, é sério que esse velho me deu esse nível de machadada, bicho? Caralho. Caralho. Então... Tá. Escada, essa é a etapa dois. E aí vem o porcão, né? É muita porrada, né, mano? Meu amigo Tá, eu vou usar o peixe e a cobra As curas estão acabando, mas tudo bem Tá, eu vou usar o peixe e a cobra Porra, amigão Tá Beleza É todos os meus recursos É todos os meus recursos É inacreditável isso aqui Beleza, faltou uma pólvora Isso é muito ruim, mas tudo bem Ovo 1, ovo 2 Tô meio ocupado agora Caralho, mano, sério Isso aqui vai aumentar minha vida temporariamente Isso aqui vai me dar um grauzinho Calma Que atalho que você tá Não tá em atalho nenhum Pô, sério É, vou mandar pra atalho 5 Eu vou pegar o ferreiro Bem na hora Me dá um bombão Bora brilhar Mamãe Presente pra você Pra que, aonde? Presente pra você Ashley O que, o que, o que tá acontecendo comigo? Ashley É a primeira vez que você tosse sangue assim? Quer começar a explicar? A tosse O sangue É tudo causado por algo chamado Plaga Tá Ai Ai E você também Não esquenta Eu tenho um plano Mas vão ter que confiar em mim Ótimo, somos parceiros então Sem perguntas agora O tempo é curto Por que você tá ajudando? Porque faz eu me sentir melhor E vamos deixar isso assim Faço contato depois De onde eu arrumar esse rádio, gente? Caralho, né? Foi tenso demais E o capítulo finalizou muito bem, né, mano? Muito bem Muito bem Ah, boss fight do capítulo, né? Eu tenho que substituir esse salvamento 3 É o meu 27 já Salvo pouco, né? Felizmente E a gente pode repensar aqui equipamentos, né? Vou manter os virotes por enquanto Vou tirar a SMG É Cara, eu vou manter Meu revólver Meus virotinhos Caraca, bicho Foda, né? Bastante munição de fuzil também Então eu vou manter ele Tem tiro pra escopeta Tem coisa pra criar item se eu precisar Tem munição de fuzil E tem uns tirinhos explosivos aí também, mano Que bom que deu certo, né? Não vou nem reclamar Deu certo, nem acredito Foi difícil, mas tá bom E é isso, mano E let's go Ah, na verdade Eu até posso voltar a mira, né? Porque eu vou Colocá-la como peça da SR E beleza Salvei o game, né? Deixa eu salvar de novo Eu salvei no 27 aqui Porque eu tô com o inventário Feito, né? É mais fácil E Próximo capítulo, senhoras e senhores Vamos que vamos Que o bagulho está tenso Ei Tenho um cigarro? Eu tenho O seu favorito Agora cadê o âmbar? Infelizmente não tá comigo no momento E você devia tá elogiando O meu ótimo trabalho Eu me arrebentei Pra conseguir esconder Logo antes de ser pego E é por isso Que eu tô vivo O acordo era Tirar você daqui Quando entregaste o âmbar Sem âmbar Sem proteção, Luiz Insistejo com os detalhes, hein, Aiden? Então tá Eu vou lá buscar agora Que tal E tem outra coisa Que eu preciso pegar também Aqui é Apuleiro Eu tenho umas notícias, Condorun Com o tempo assim O helicóptero não consegue se aproximar Dá pra aguentar aí Até clarear? Negativo, perigoso demais Vamos sair daqui E achar um local seguro Sinto muito Eu queria poder ajudar mais Não esquenta Tudo bem, pô É só a filha do presidente Que tá aqui comigo Tá tranquilo Vai na paz Vai no seu tempo Pior que eu deixei loot lá, né Acabou meio do nada a missão Deixa eu colocar isso aqui No atalho do Dois E aí, ô amigão O que você oferece aí? Vamos ver o que você tem de bom Já vê aqueles caras horríveis Com tentáculos Brotando em suas cabeças? Além de serem perigosos Também são um saco de matar Mas eles têm uma fraqueza Odeiam luzes fortes Como o sol É por isso que eles não são vistos Durante o dia Então, se resolver dar uma volta À noite É melhor levar umas granadas De atordoamento Cá entre nós Eu nunca saio sem as minhas Você mesmo pode fazer as suas Usando a receita Que estou vendendo Caso que eu queira Hum, ele vende uma 12 melhor, hein, mano Ela vem com 6,40 de dano Quanto que a minha está dando? Deixa eu dar uma turbinada Na minha 12 aqui A minha estava indo para o 7,84 Se eu vender ela Ah, não Mas ela está Ela está saindo 6,72 Hum Ela vale 37 Essa aqui 28 Tá, vou fazer o seguinte Vou vender o Veludo Azul Antes de mais nada Aí eu vou vender ela A escopeta Eu vou comprar essa aqui Beleza, ela já entrou no spot certo Mas só o que eu queria ver Na verdade Eu não tenho o quest dele ainda, né Deixa eu ver se tenho pedidos Tenho um cão selvagem Fracassou Já era Simplesmente não achei Deixei para trás Um abraço Beijo, me liga Como que eu fabrico a granada de luz? Granada de turbinamento É pólvora e Cara, isso aqui é um negócio útil Para cacete Mas eu vou guardar um pouquinho Mais para frente Eu vou com certeza utilizar mais E eu tenho como colocar Duas pedras aqui Mas eu tenho só uma pedra vermelha E uma pedra azul Quer saber, mano? Não é o certo a se fazer, tá? O certo era ter um pouquinho Mais de paciência Não, mano Eu vou ter um pouquinho mais de paciência Senão eu vou perder dinheiro Nisso aqui, né? Não faz sentido, não Deixa eu ver o que eu consigo Turbinar aqui Da minha Bom, a minha faca Eu preciso reparar ela Sem sombra de dúvidas Ahn Deixa eu ver, mano O mínimo que eu vou ter que subir aqui É o poder Mas é 20k só de poder, mano Da vida Não tenho mais nada para vender Só esse bracelete Depois eu me viro com isso aí Posso ajudar Itens valiosos Não servem para nada no tour Boas viagens Bora Eu tenho mais up para fazer na minha pistolinha Porque ela é bem boa, né? Não, deixa ela no talo Por isso que ela está boa Mas caralho, né, mano? Ela só demora muito pouco para fechar Ah, mas... Deixei a munição para trás Beleza Mais alguma coisa? Não Seguimos Temos companhia Continua andando Mas em silêncio Tá? Ok Eu Eu vou tentar Aí está Eu Vamos ter que lutar Foi mal Escorregou Ô, velho Ah, nem fudendo, mano Porra, nem fudendo, velho Caraca Mas já, mano Porra, bicho Acabei de sair de uma briga absurda, mano Não dobro nada Não olha Ai, casete Perdi Tá Vamos lá Mano, toda a briga agora, pelo jeito, vai ser bem intensa no game, né? Finalmente eu estou sentindo de ter colocado no intenso, né? Porque está tudo dando para me virar, né? E agora não está dando mais para se virar Então vamos fazer o seguinte Isso aqui é uma boa Na verdade eu vou manter você afastada Temos companhia Vamos ter que lutar O que é isso? O que é isso? Beleza, eles não passam da portinha Só para fugir com ela Vamos lá O que é isso? Fiquei nessa! Fiquei nessa! Beleza Vamos juntinho, Asta Deixa eu ver, deixei nada pra trás, né Deixei um tesourinho, mas eu vou voltar aqui e vou pegar É, mano, o bagulho tá louco Eu tô meio Carente de recursos Também isso tá dificultando um pouco minha vida, né Mas tudo bem, a gente vai seguir Por aqui tem uma subidinha, que eu acho que eu não consigo subir sozinho Talvez já padecer depois Beleza, muniçãozinha pra fuzil Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Muito grande pra não ser arena, hein Ai, puto, sabia Beleza Beleza Um cálice de expiação Provavelmente pra vender também, né Três espaços quadradinhos Vai ser os três verdinhos Vai ser os três verdinhos ali Eu vou deixar no grau já Trinta casinho, velho Que delícia Deixa eu ver como é que eu tô de Items Am... Munição pra pistola Submetralhador eu consigo fazer E eu consigo fazer Ah, mas não tô com a sub, né Consigo fazer set pro fuzil Puta, que interessante Porque eu tô rasgando de fuzil, né Beleza Eu tô meio na merda de vida, né, mano Mas tudo bem Eu vou precisar dar um jeito Ah, mano Se tiver um laguinho daqui a pouco Tal, eu farmo, né Dá uma segurada Porque eu aguento um hit ainda Parece ali, né Que eu matei o gigante, né Mas não é não Eu ouvi uma velha gritando ali Acho que pra escuder Essa voltadinha Mas tá safe Esse lampião aí é a armadilha O que que aqui tá esse Tá, eu preciso de um De uma ferramenta Não é que isto que eu fiz isso, mano Agarradlo Eu ouvi uma serra Tá, eu preciso de um Tenho certeza que eu vi uma serra, mano Nossa, a Ashley tá muito cansada Não tá Ai, ai Tá, eu preciso de um E eu precisava dar uma boa avaliada No lugar, assim Porque Espera aqui Boa Aqui eu lido com a merda Sem ter que me preocupar Em ficar salvando ela Uma diadenina Uma diadema Isso é uma diadema, não é? Com certeza que é Uma diadema Uma diadema Uma diadema Peguei o bagulho É sempre assim Agora é o super salvador Não é nada, é duas veias Peguei o bagulho Não dá para passar Peguei o bagulho 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 O que é isso? Ah, mano Cadê o spray? Tinha um spray, cara Ele parou pra chutar a escada e queria pular Tinha um spray Calma que eu acho que dá, hein? Calma que eu acho que dá, hein? Finalmente Fica no chão, tá? Puta merda, mano Mas é uma briga mais difícil que a outra no game Como pode? Tem item pra caralho Vamos pegar tudo Ó o spray, eu deixei pra trás o spray no segundo andar, mano O jogo me voltou sem o spray Caralho É no segundo ou é no primeiro? Sei lá, mano Nossa, Ashley Foi um aperto, menino Ainda bem que você tava escondidinha ali, viu? Você não tá ligado o tamanho da merda Imagina o leão com a transitora depois Mano, aí não Aí tá ligado? Aí veio duas velhas doidaças Com uma serra em cada mão Como é que sobe de andar mesmo? É o T? Ó, ficou munição Pólvora e um tesouro lá no fundo Não, tu não tá ligado, velho Vem umas velhas doidas Gritando E aí eu corria E atirava e explodia E as velhas não caía, bicho O bagulho era louco Não é não? Conversando no Natal Com o primo que comprou criptomoeda E o primo falando Porra, leão Eu te falei, meu Que comprar o bitcoin Tá embaixo Mas vai subir, meu E não, você não tá ligado, mano Era duas velhas Cada uma com uma serra, mano Mas me diga lá Como é que aquele cara Vendia as coisas lá E as velhas não matavam ele? Não, mano Sei lá como é Esse cara é esperto, hein, meu Esse cara ganhou uma grana É, aí Eu pagava em ouro Caralho, ouro, meu Porra Esse maluco Empreendendo, né Eu simplesmente não tenho Nenhum primo que faz isso Mas enfim Mas a piadinha por si só é boa, né É, acabou tudo, né Acabou Vambora Vambora Que tô na merda Tá doendo tudo Não tem cura Tá, merda Dança da manivela Dança da manivela Sai do chão Sai do chão A regra é clara, hein A regra é clara, hein A gente saiu muito bem Parece que não é a primeira vez Que você foge De uns esquisitões Não sei se isso foi um elogio Questionável mesmo Esse comentário, hein Mano, level design Esse jogo é bem legal Toda movimentação É muito satisfatória Beleza Caralho O cara dobrou uma agulha Venha, criança Ashley Corre Não Corre Não Não se preocupe com eles Ué Ué Ela caiu, cara Ela caiu Não 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 Ela caiu Eu não estava esperando por essa Eu pensei que real Tipo, a gente só ia correr agora Tá, então vamos lá Ah, tive uma ideia Eu tenho mais stun Não tenho? Mas vamos tentar não usar stun Vai Vem Não se preocupe com eles Não se preocupe com eles Não Não Tudo bem? Não, né? Tá uma merda Tá de brincadeira Então corre Ai, mano, bom pra caralho, isso é louco, que tensão Acho que eu tenho coisa pra fabricar munição de escopeta, né? Tenho, beleza Nossa, que fome, filho Minha nossa Aí a doze segura uma Um galho, né? Ela quebra um galho Essa arma, né? É tão boa, bicho Valeu Amigão, como é que você dá esse TP de um lugar pra outro e não me leva? Me deixa me fuder aqui É que ele cria dificuldade, né? É um puto empreendedor Tá, parei, desculpa Ai, mano, salvar pra ter paz, né? Tá, bicho, eu tenho esse bagulho aqui pra te vender A chave, pelo jeito, eu não uso mais O cálice Esse aqui, eu só preciso pensar no bracelete Ah, pago um bom preço nisso aí Nossa, ele tá com pólvora aqui, olha aqui Que você... Coronha da Red9 Ah, nossa, eu quero muito, cara Puta, pior que eu perdi um job, né, mano? Que raiva, né? Eu quero muito essa coronha Minha pessoa vai ficar muito forte É, mano, vamos ver 59K, né? Vamos reparar a faca Cuida bem da arma, parceiro Pronto Como você queria Beleza Ah, eu tenho duas safiras Então, peraí Tenho duas safirinhas Beleza Um x2 Cara Não tenho pedidos, né? Isso que é uma pena Porque eu precisava muito Puta, mano Essa do cão selvagem agora Nossa, vai ser me salvar, mano Não vai morrer, hein Filha da puta Beleza Carinha de arena Filha da puta Leon Pare de se debater É inútil Entregue o seu corpo Entregue o seu corpo A vontade Do nosso deus Você é um péssimo missionário Sabia, né? Ah, todo poderoso Dê-me a força Para esmagar Otário Deus Eu agradeço Pelo dom Você quer apelar? Vamos apelar Morre Morre nada Morre Agora eu morri Não morri Tá, vamos lá Tem ambiente para usar aqui Eu preciso ser um pouco mais inteligente Pelo jeito, né? Morre nada Morre nada O que é isso? Pra que perna, não é mesmo? Pô, então, o jogo não me deu muita chance aqui não, porque ele tá tacando fogo no meu pé. Pô, cuidado aí, balanço todo esse strep. Tome sua força. Opções acavando, né? Tome sua força. Será que eu vou voltar da segunda etapa ou será que eu vou voltar da primeira? O único momento é que eu não... Ai, puta, voltou na primeira. Então, peraí, já vamos consertar um erro básico aqui, né? Um erro de amador. Preciso da minha TMPzinha. Preciso da coronha dela também. Tá. Deixa eu jogar ela pra um atalho. Colocar ela no 5 não tem nada, beleza. 5. Reloadzinho. Ele, se não me engano, ele tem um spray pra vender, né? Aqui tem uma munição de pistola que o jogo vai enfiar no meu rabo, porque eu dei continuo e beleza. Hum... Eu tenho uma stun, mas só lá dentro eu vou pegar o resto. É, um bagulho que eu fiz que machucou muito ele ali foi rasgar o olho dele na snipada, né? Depois que eu dei uma stun usada na cara dele. A stun é uma boa ferramenta pra usar. Deixa eu separar meus explosivos só pra ficar mais visível. Beleza, mano. Cuidado. Dá o socão. Imaginei que se era um inseto. Teste a porta. Teste a porta. Se damaging, é atratar. Erro. Ah. 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 Então, vocês viram como o pulo foi merda? Eu gastei minha faca, tipo, que eu uso pra caramba contra ele Foi vacilo, mano Foi merda, foi merda Me ferrei nessa aí Pra que perna, não é mesmo? Será que tem um jeito de desviar isso aí? Bom, com certeza tem, né? Eu não tô sabendo fazer Ficar parado não é a melhor das estratégias, não Não é que se tiver um jeito de desviar, eu não tô sabendo enxergar, né, mano? As opções acabando, né? É, eu não tô sabendo desviar desse ataque dele, chat Isso que tá me dificultando um pouco Aqui finaliza o capítulo, né? Então vamos insistir, uma hora eu tenho que aprender Mas eu tô sofrendo mais realmente na questão de não conseguir desviar dos ataques dele Isso tá me... Tá, definitivamente eu tenho uma estratégia pro começo, né? Que é... Stun Porra, sério? Eu ia falar que é isso, aí ele me agarrou Filho da puta Filho da puta Viu, esse é o jeito mais fácil de acabar com essa primeira etapa dele Agora a segunda etapa tá me dificultando um pouco Que eu não tenho É, essa... Isso realmente não tá Ainda mais que eu dividi uma da outra, eu não desvio, né? Opa, achei Achei, beleza Achei o ângulo Difícil, mas achei o ângulo Tá, nessa hora eu também tenho que correr Acabou o spray, né? Acabou Onde tá minha arma? Foi difícil, mano Foi difícil porque eu não tava conseguindo desviar daquela Mas ela corria em diagonal, vocês viram? Eu precisei desviar de uma praticamente E dar uma sapecada maior nele também E lá você vai recurso e ir embora, né? Opa Tem muito item aqui É pra trás na direita, pra trás na esquerda Deixa eu subir de andar antes Com a plantinha pra trás, mas essa aí eu supero, vai Vai que eu estrago tudo aqui Dá pra ter luteado, hein? Siga em frente, olhe para o lado Eu não vou ficar igual a eles, né? Eu não vou deixar Eu prometo O que eu fiz isso eu não sei, cara Mas eu tive a esperança de que isso ia revelar alguma coisa aí secreta Vambora Será que eu tô de recurso? Novamente Ah, mano, eu preciso de pólvora, velho Não dá pra ficar Oh, a espingarda é muito forte, mano A espingarda é muito forte, bicho Puta merda Chegamos, hein? O que tá rolando? Bom Pelo menos a gente não vai ser seguido Vem Fim do capítulo Magno de escrever Vamos salvar um joguito Aqui Beleza Dispensa, mano Eu vou tirar minha dozeira Infelizmente aí está Só ocupando espaço Tenho facas a rodo Então vou guardar a minha faquinha também De resto, mano É isso, né? Eu tô passando um perrenguinho no game, mano Tô passando um perrenguinho Não vou negar Mas beleza Seguimos Seguimos na força do ódio, senhoras e senhores Não é não? Vou assim, ó Toques curados Certo? Estamos preparados para a próxima Senhoras e senhores Jogo mais uma vez Como é que eu posso mandar aqui? Um jogo salvo Aqui no salvamento 32 Estamos agora para iniciar o capítulo 7 Eu queria mais uma vez agradecer o carinho de todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui Não esquece de deixar o seu like A playlist tá na descrição Nos vemos no próximo episódio Eu acompanhei Deixa eu ver se eu consegui acompanhar Porque agora esse aqui, se não me engano Foi 1, 2, 3, 4 Já foi o 5 Esse foi o 6 Eu acho que eu consegui compensar, né? Eu tava desregulado de capítulo o episódio Talvez, não sei Mas nos vemos no próximo episódio Fechou? É nóis, tamo junto Um beijo, até a próxima E tchau